Se a tua vida não me importa Do jeito que tu faz também voltas Não há mais sentimento pra essas foscas Eu sou a única que te importa Duas da manhã na minha porta Invade aquela weed que tu gostas E te perdo no meu beijo tipo o la 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 Tu és numa fóndigo na 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 Baby eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Baby eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Faz este propósito, não solte o depósito Chega a manumera e vê se faz um depósito Deixa de lado essas vagabás Chega o tempo delas expirou O caminho é sempre frente a fechar o que te dominou Nada mais me abalhes, tu sabes bem Pouca vale e nada mais me fazes bem Se a caixa afundou nessa maré E se não for contigo posso morrer Canta comigo nesse som e faça o laço do rei Canta comigo nesse som e faça o laço do rei Baby eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Baby eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Essa vozcht não para onde elegá E contigo dizem que eu vou ficar Mas oh bem É comigo que te acasalhas E comigo tu não afacalhas Duas da manhã na minha porta Invade aquela weed que tu gostas E te perdes nos meus beijos tipo o lalala Tu a és no meu fone, digo o nananão Eu devia te deixar Mas não posso te largar Pode estar a cabo de todas Só você sabe me amar Tu vais, mas voltas pra house Tu vais, mas voltas pra house Essa tua vida não me importa Do jeito que tu vais, também voltas Não há mais sentimentos pra essas foscas Eu sou a única que te importa Duas da manhã na minha porta Invade aquela weed que tu gostas E se te perdes nos meus beijos tipo o lalala Tu a és no meu fone, digo o nananão Baby, eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Baby, eu sei que é ilusão Mas se é dessa forma que me tens no coração Eu vou ficar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei saan Missa minha luz Obrigado.